Eu sou o Guilhinho. Olá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Essa é a sua missão pílida, dentro da Terra do Rio. Se você quiser, você vai me ajudar na Sion Pélimar, com essa triça do Irobe. E então, nós estamos tentando... Nós estamos tentando significar a todos os momentos aqui presentes que os paises ricos, os paises, os paises, os paises, os paises, os paises, os superiores, coitem menos caro.